Oi gente, eu sou a Ana do canal Mostrando Como Se Faz. Hoje eu trouxe para vocês ideias para reutilizar embalagens plásticas. Ideias super fáceis que vocês precisam testar. E se vocês gostarem deste tipo de vídeo, é só deixar o like aí embaixo que é para eu saber. Que assim eu já começo a preparar o segundo vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, é só clicar aí nesse botãozinho vermelho que assim você fica sabendo de todas as novidades que eu coloco aqui no canal. E também me acompanhe nas redes sociais. O primeiro que eu vou fazer vai ser este porta-brinquedos. Mas você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Eu vou utilizar este frasco plástico, que é para colocar detergente. Com a ajuda de um estilete, eu recortei esta parte daqui de cima. Usei uma fitinha para saber o tamanho do frasco. Coloquei a fitinha assim e passei em volta do frasco. E agora eu já tenho a medida da largura do frasco. E assim recortei o tecido de um tamanho necessário para cobrir toda esta parte daqui de baixo do frasco. Para o tecido não ficar desfiando, é só você passar cola em todas as beiradinhas. Que assim vai ficar com acabamento bem legal. Você também pode costurar esta parte. Tecido pronto, é só colar no pote. Fui colando aqui nesta parte aqui, mais ou menos uma distância de 5 cm. Deixando uma parte sobrando na parte de baixo. E para finalizar esta parte, é só você colar o tecido para baixo do pote. Para recortar o tecido da parte de cima, a largura eu fiz da mesma maneira. Usei uma fitinha e o comprimento eu fiz mais ou menos assim. Eu coloquei o tecido no lugar e determinei mais ou menos o tanto que eu queria que sobrasse para poder amarrar e fechar a parte de cima. Passei cola nas bordas do tecido para não desfiar. Para colocar a fita, para poder fechar o tecido na parte de cima, primeiro eu fiz uma linha. Assim, deixando mais ou menos aqui uns 5 a 10 cm. Depende de como você quer que fique. E depois, com uma tesourinha de ponta fina, eu fui fazendo vários cortinhos um atrás do outro. Deixando um espaço de mais ou menos 2 cm. E aí, com a ajuda de um grampo ou até de um clips, ou de alguma coisa que você tenha em casa, eu passei a fita por esses buraquinhos. E para finalizar, é só colar o tecido no pote. Eu deixei mais ou menos a distância de 2 dedos, assim como eu mostro no vídeo. Mas vocês podem deixar maior ou menor. E depois de colado e amarrado, ele fica assim. Parece um saquinho. Fica muito legal, bem resistente. E você pode guardar várias coisas. Você também pode usar ele aberto, com o tecido para dentro do pote. Eu vou usar para guardar brinquedos. E vocês, usariam para guardar o que? Deixem aí nos comentários. O próximo é este porta-papéis. Quantas vezes nós colocamos as nossas cartolinas ou papéis, assim, e fica sempre jogado. E para fazer isso, eu utilizei uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Primeiro recortei esta parte de cima, e depois recortei a parte de baixo. E vou utilizar apenas a parte do meio. O ideal é que você utilize esta parte que seja mais certinho possível. E aí, é só você enfeitar do jeito que você quiser. É só usar a criatividade. Eu utilizei fitas washi tape e fui colocando em volta. E o meu ficou assim. Acho que ficou bem legal. A próxima dica é um porta-fones. E eu vou utilizar este potinho, que é um potinho de creme. Eu não sei muito bem se é um pote ou se é uma bisnaga. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Primeiro, eu limpei muito bem o meu potinho. E depois, com a ajuda de um estilete, eu recortei no meio. Atenção, muito cuidado para não se machucarem. E fui recortando com muito cuidado, para não ficar torto. E recortado, ele fica assim. Aí, é só você colocar a tampa e dá pra usar. E é claro, que eu tive que enfeitá-lo. E pra isso, eu utilizei novamente a fita washi tape. Fui colocando algumas, de um lado e do outro. Várias, pra ficar bem colorida e ficar bem fofinha. Ficou assim. Eu achei que ficou muito fofinho, ficou muito colorido. Eu adorei. E aí, é só você colocar o seu fone e colocar a tampa. Dá pra você usar na sua mochila, na bolsa. E o seu fone vai ficar sempre guardado e sempre enroladinho. O próximo vão ser esses dois vasinhos, que eu fiz utilizando garrafa PET. Vocês podem usar flor artificial, como flor natural. Quando for a flor natural, é necessário colocar água. E pra isso, você precisa fazer um segredinho que eu vou ensinar pra vocês. É só continuar assistindo. Eu usei uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Recortei a parte de cima, que é a parte que eu vou utilizar. Para ter um acabamento melhor e fazer um arredondamento das bordas, eu utilizei o ferro quente. Assim como eu mostro no vídeo. Mas, muito cuidado se você for criança. E ficou assim, com este acabamento. E vou utilizar a tampinha também. E agora, para não passar a água, é só colocar a cola quente. Eu coloquei a cola quente na parte de fora e na parte de dentro. Primeiro, coloquei aqui, nesta parte, aonde vai a tampinha. Deixei a cola quente ficar assim, bem quente. E depois, coloquei bem rápido a tampinha. E apertei com muita força. E depois, coloquei a cola quente por dentro. Vedando bastante mesmo, pra água não sair. E aí, é melhor você fazer um teste. Eu fiz o teste e deu super certo. O próximo passo, é pintar a garrafa. Para isso, eu utilizei uma esponjinha. E depois que a tinta cor de rosa estava seca, eu fiz um acabamento aqui na parte de cima, com a tinta azul. Para o vaso ficar de pé, é necessário colocar uma base. Eu vou utilizar um pedaço de papelão. Mas, vocês também podem utilizar CD, ou alguma outra coisa redonda. E aí, eu recortei um círculo, de mais ou menos do tamanho da garrafa. Pintei e colei o meu vasinho neste papelão. Como é papelão, é necessário ter um acabamento desta parte aqui. E para este acabamento, eu vou utilizar uma fitinha de wash tape. Os vasinhos prontos, agora é só colocar as flores. E aqui na parte de baixo do vasinho, você ainda pode fazer algum tipo de acabamento. Acho que fica bem legal. E esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado destas ideias. E se vocês gostaram deste tipo de vídeo, é só deixar aí embaixo bastante likes. Que aí, eu sei que vocês gostam. E eu vou começar a fazer já o segundo vídeo. Se você não me conhece, já sabe o que fazer. É só se inscrever aí neste botãozinho vermelho. Que assim, você fica sabendo de tudo que acontece aqui no canal. E também me acompanhe nas redes sociais. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo.